Livre para todos os públicos. Bom dia, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, professora Genoveva, para mais uma aula de matemática. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer cálculos e mais cálculos. E para me ajudar, estou aqui com a professora Joyce. Muito obrigada pelo convite. Então, muito bom dia, segundo ano, terceira aula de matemática do dia, aula 7 da sequência 2, do Aprender Sempre. Então, vamos continuar aí, calculando, contando, brincando com os números e se divertindo, não é, professora? Exatamente. Um ótimo dia a todos vocês que já estão aí no chat, nos cumprimentando, não é? E vamos agora para a habilidade desta aula. Vamos ver? Olha só. Cálculos e mais cálculos, olha só. Isso. Continuamos aí com a sequência didática 2. Trabalhando com números, coleções, operações e geometria. Essa já é a sétima aula desta sequência. A disciplina matemática. Estamos aí com a turminha do segundo ano. Essa turminha maravilhosa, que tem acompanhado as aulas, não é? Sim. E participado aí de uma forma extraordinária. Estamos aqui, professora Genô, professora Joyce, firmes e fortes, com a habilidade EF02MA05, que diz respeito a construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los no cálculo mental e ou escrito. Isso. Então nós vamos construir os fatos básicos aí e nós vamos utilizar no cálculo mental, no cálculo escrito. E mais uma vez nesta aula, nós vamos utilizar aquele instrumento para conferir apenas, hein? Não é para realizar o cálculo através dela. Primeiro, faremos os cálculos mentalmente e depois vamos aí para a calculadora para conferir se de fato o resultado está correto, ok? Então vamos para a nossa reflexão de hoje? Olha só. Acho que eu já dei um spoiler dessa reflexão, hein, Prô? Isso mesmo. Temos o caderno, podemos fazer o cálculo mental, podemos registrá-lo com lápis e borracha e depois conferir na calculadora. Será que é mais ou menos isso? Exatamente. Então nesta aula nós vamos aprender o quê? A utilizar a calculadora para conferir o resultado do cálculo mental. Isso mesmo, Prô. Muito importante, né? Os alunos terem esse treino de raciocínio, do cálculo mental, pois na sua mente você cria a sua melhor estratégia. Então, se você vai utilizar as dezenas e depois somar as unidades, se você vai seguir a sua sequência, a sua reta numérica imaginária, se você vai imaginar o seu quadro numérico na cabeça, então olha só quantos raciocínios lógicos você tem para chegar no resultado. E depois você confere com a calculadora, né, professora? Exatamente. Lembrando que a calculadora é sempre ali o último recurso. Após você ter feito aí as suas estratégias, pensado aí mentalmente, feito o cálculo, será que é isso mesmo? E aí você confere, tá bom? Vamos lá então para a nossa atividade. Olha só, a calculadora, nós já vimos como funciona. Mostra aí mais uma vez para nós, Prô. Só. Por favor. Então, tem a tecla para ligar. Olha só. Tem a tecla para desligar, ligar e desligar e essa também funciona como limpar. Se você acabou de fazer uma conta e vai fazer outra, funciona como limpar. Temos todos os números, os algarismos aí do zero a nove, que são todos os necessários para montar os números. Temos as operações, mais e menos. Isso, símbolos matemáticos aí, não é de adição, subtração, multiplicação e divisão ou mais, menos, vezes e dividir. E temos outras que mais para frente eles vão aprender porque as coisas vão se complicando. Não fala assim, para a matemática é uma delícia, é só ir aprendendo e cada vez mais nós vamos agregando conhecimento e passando a aprender mais e mais, tá bom? E um símbolo aí que nós até não frisamos dessa vez. Isso, o igual. É o sinal de igual, porque sempre depois de uma operação nós precisamos apertá-lo ali para saber o resultado, tá bom? Então, é esse sinal de igual que tem os dois tracinhos que a ProJoyce está ali apontando, que esses anos iniciais de alfabetização matemática são os alicerces para depois essa parte que é mais complicadinha, desafiadora, mas que com certeza os estudantes estarão muito bem encaminhados se prestarem atenção nessas aulas, né professora? Exatamente, aliás, professoras ali falando que gostam sim da matemática e dessa maneira também vocês ensinam os alunos, não é? Os estudantes a gostarem dessa disciplina que é tão importante para o nosso dia a dia. é uma das disciplinas que nós utilizamos assim muito, muito mesmo no nosso dia a dia, não é? Então, vamos lá para a nossa atividade? Já vamos começar aí percebendo os nossos personagens aí da sequência didática. Olha só, nós temos aqui o Bruno e temos a Roberta. Agora foi a vez do Bruno desafiar a Roberta. Ela terá que escrever os números. Quais números? Os números que faltam nos quadros. Ah, então eu já estou visualizando alguns números, mas tem uns quadrinhos aí faltando números. Bom, vamos pensar. O que a Roberta terá que fazer? De acordo com o desafio do Bruno, ela vai precisar calcular mentalmente. E depois, só depois, conferir o resultado. Utilizando o quê? A calculadora. Olha só, então, nós entendemos aqui que o Bruno, ele está já desafiando a Roberta, não é? E agora ela precisa escrever aí o que se pede, os números que faltam. Primeiro, utilizando o quê? O cálculo mental. Então, ela vai precisar pensar, pensar um pouquinho aí nos números, se é um, se é dois, se é três. Para depois, e só depois, ela pegar aí a sua calculadora e conferir, então, os resultados, ok? Então, vamos ajudá-la nesse processo? Vamos lá? Olha só. Uau! Quantos números, não é mesmo? Muitos desafios aí. Muitos desafios. E vamos só frisar mais uma vez que o quadro numérico nos ajuda, tanto na contagem, quanto também nas regularidades que nós podemos observar, na decomposição dos números. É muito importante também observarmos aquele quadro, para que a gente possa ter ali um parâmetro, quem vem antes, quem vem depois, quantos a mais, quantos a menos, e assim por diante. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Pensar na nossa primeira sentença aqui. Nós temos aí o número 4, na alternativa A. 4 mais algum número, opa, assina o Vale, já dei a resposta. 4 mais um número é igual a 5. Qual é esse número? Esse era só para treinar, hein? Isso, mas muito fácil. Quanto que falta para chegar no 5 partindo do 4? Isso, aí nós podemos ir lá para o nosso quadro numérico. Olha só. Vamos localizar aqui o número 4. Ele está lá na primeira linha, que é a linha das unidades. Está vendo? Encontrei aqui o número 4, que vem logo após o 3. E se eu acrescentar aqui mais um, eu chegarei no número 5. Esse foi fácil, hein? É, eu já falei, mais um, não é? Então, para chegar no 5, eu preciso acrescentar mais um. Muito bem. Olha, eu não vou apertar agora antes de vocês responderem, tudo bem? Olha só. 4 mais 1, nós já percebemos que é igual a 5. Mas e agora? Esses outros desafios aqui. Vamos primeiro resolvê-los, para depois conferir, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui um número. E não sabemos qual. Isso. E nós vamos acrescentar mais um e vamos chegar ali no número 6. Então, assim, professora, eu não sei que número que é o número inicial. É o que eu tenho que descobrir. Isso. Então, pensando assim, que eu só tenho um, uma unidade. Exatamente. Eu posso contar mentalmente para chegar no 6, que eu sei que o 6 é o resultado. Isso mesmo. É uma das estratégias. Se eu já tenho um, eu posso contar mentalmente até chegar no 6. Ou nos dedos também, né? Isso. Então, se eu tenho um, mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, quer dizer que se eu pegar o número 5 e colocar mais um, eu terei 6? Será que é isso? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso mesmo. Eu posso contar nos dedos, eu posso ir para o quadro numérico, eu posso contar com alguns objetos que eu já tenha, mas aqui nós estamos frisando sempre o cálculo mental. Tá bom? Então, eu tenho um aqui na minha cabeça, eu tenho um guardadinho lá. Eu penso, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, isso mesmo. Olha só, vamos voltar para o quadro? Eu tenho um. Preciso contar mais cinco, olha. Um, dois, três. Você precisa chegar no seis, você não sabe que é cinco, né? É, exatamente. Quatro, cinco. Eu tenho um para chegar no seis. Olha lá. Quanto que eu terei? Um, dois, três, quatro, cinco. Para chegar no seis, eu preciso de cinco números. E aí está ele. Cinco mais um é igual a seis. Vocês já tinham respondido aí. Muito bom. Vamos agora para a alternativa C? Essa também está muito fácil, hein? Muito simples. Segundo ano, olha. Sabe de letra aí, tira de cor. Três, você já tem. Agora você precisa chegar no número quatro, acrescentando mais um número. Que número será esse? Qual seria o próximo número depois do três? Ai, ficou muito fácil, hein? Se alguém ainda estiver na dúvida, é só olhar aqui no quadro numérico. Olha, nós temos aqui o número três, mais um. Quatro. Andamos quantas casas? Apenas? Uma casa, não é mesmo? Apenas mais um número, mais uma unidade. Olha só. Três mais um é igual a quatro. E a próxima letra D, a gente também pode usar esse mesmo pensamento, né, professora? Isso. Do oito, se eu avançar só mais um número, para qual número que eu vou? Oito mais um, eu tenho aí um resultado. Sabe, professora Joyce, isso nos faz pensar que sempre que eu acrescento um ao número ou ao valor que eu já tenho, no caso, eu tenho aqui oito unidades. Se eu acrescentar mais uma unidade, eu terei o número nove, como vocês colocaram aí. Muito bem. Vamos conferir aqui, olha. Nove, certinho. Mas isso nos faz pensar que se eu tiver um número qualquer, qualquer que seja o número, pode ser pequenininho, pode ser um número mais alto, qualquer que seja o número que eu tenha, quando eu acrescento uma unidade, ele vem ali, então, passa a ser o próximo número ou o sucessor dele, não é? Então, se eu tenho oito mais um, nove. Se eu tenho nove mais um, dez, que é o próximo número. E assim por diante. Se eu tiver, por exemplo, o número quinhentos e vinte. Olha que número alto, não é? Quinhentos e vinte. E se eu acrescentar um a esse número, fica difícil? Não. Porque vai ser sempre o próximo número. Depois do quinhentos e vinte, eu tenho o quinhentos e vinte e um. Ok? Então, lembrem-se sempre disso, vai ajudar muito nos cálculos mentais, tá bom? Quando eu acrescento um, eu sempre tenho o próximo número. Ok? Vamos, então, agora para a letra E. Nós temos aí dois valores. Nove mais três. Agora eu preciso descobrir qual é o resultado desses dois números. Lembrando que neste momento, nós, em diversas aulas, nós damos várias estratégias. Contar com materiais manipuláveis, contar nos dedos, o apoio do quadro numérico. Mas neste momento, nós queremos o cálculo mental, o raciocínio. Então, assim, nove mais três, para me contar na minha cabeça, na minha memória. Olha só, para uma dezena, professora, eu vou fazer assim, o meu cálculo mental vai ser esse. Para uma dezena, faltam um. O três, nada mais é do que dois mais um, não é? Exato. Então, eu completei uma dezena e sobraram duas unidades. Então, uma dezena mais duas unidades são, é o número doze. Doze. Será que eu estou certa? Depois a gente vai conferir na calculadora. Exato. Mas é uma estratégia, não é, professora? Exatamente, é uma estratégia, porque nós podemos sempre completar a dezena, já que está ali tão pertinho, não é? E aí, ver o que falta para acrescentar. Muito bem. E agora, nós temos o número três, professora. Mais algum número, que nós não sabemos qual é. Nós temos aí o resultado doze. Estudantes, vocês conseguem observar alguma semelhança entre essas duas sentenças? Ó, mesmo quem não observar essa dica aí, também pode partir do três e contar até o doze e ver quantos números irão avançar. Então, essa é uma estratégia em todos esses momentos de dúvida. Mas agora, observando a alternativa E e a F, são quase os mesmos números, professora. Olha só, nós temos aqui o três, que está aqui. Nós temos o doze, que é o resultado. O que está faltando aí? Três mais algum número é igual a doze. Nós já vimos que nove mais três é igual a doze. Será que três mais nove também é igual a doze, professora? Exatamente. Olha, eles estão observando que o resultado aqui deu o mesmo, não é? Então, se deu o mesmo resultado e as duas operações são de adição, os números aqui, as parcelas, elas são iguais, embora estejam em posições diferentes, não é mesmo? Olha só. Então, aqui ficaria... Eu esqueci que eu... Tá, já só para passar, né? Isso. Então, olha só. Aqui, nós temos sim o número nove. Então, três mais nove é equivalente a nove mais três. Olha só. São sentenças equivalentes. Poderíamos colocar justamente assim. Que nove mais três é equivalente a três mais nove. Então, isso já podemos observar que a ordem dos números, o resultado permanece igual. Isso, isso mesmo. Essa também está fácil. Não altera aí, não é? Alternativa G. Muito fácil, porque eu já tenho ali uma dezena completa. Eu tenho aqui dez. Se eu acrescentar mais seis... Olha só, essa ficou fácil. Dez mais seis ficou muito fácil. É o dezesseis. Será que é isso mesmo? Parabéns, Guilherme. Olha, o Guilherme, o Gabriel aí participando hoje muito da nossa aula e muitos outros estudantes também. Queremos ver o nome de vocês, hein, professores? Coloquem aí que a gente cita aqui o nome dos seus alunos também. Tá bom? Professora Maria Ângela tem o restante da atividade. A aula ainda não acabou. Vamos continuar. Isso. Daqui a pouco chegamos aí nesse ponto. Tá adiantada. Vamos lá, então. Então, temos aqui mais uma de adição para resolver. E aí, então, vamos conferir na calculadora, não é? Hum, temos um número qualquer que não sabemos qual é, mas que é adicionado a seis, dá aí o resultado onze, ou resulta em onze, não é? Qual é o número que é adicionado a seis é igual a onze? Seis mais quanto é igual a onze? Olha só. Então, podemos partir do seis e contar mentalmente quantos números faltam para chegar no onze? Podemos, sim. Então, se nós temos o seis, nós podemos contar sete, oito, nove, dez, onze. Nós temos aí, quanto, quanto, quanto? Cinco. E esses cinco cabem aí nas suas mãos, não é? Nos dedos das mãos. Então, vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Cinco mais seis é igual a onze. E aí, vocês gostaram? Acharam difícil? Acharam fácil? Aqui as adições estavam fáceis. Vamos verificar tudo, conferir tudo rapidinho na calculadora. Na calculadora fica muito rápido, né, professora? Isso, vamos lá, então. O primeiro número é quatro mais um. Mais um. Apertando aí o algarismo quatro. Cinco. Sinal de mais. Então. Igual. Ok. Muito bem. O outro é cinco. Cinco mais um. Será que é mesmo igual a seis? Sim. Exato. É isso mesmo. E três mais um, Prô? Três. Cadê? Mais um. Quatro. Hum, estávamos corretos. Oito. Ok. Mais um. É igual a nove. Certinho. Vamos ver. E nove mais três? O nove mais três é igual a doze. Será que três mais nove também é igual a doze? Vamos conferir na calculadora. Três mais nove. É igual a doze. Muito bom. E dez mais seis, Prô? O dez é o um. E o zero? E o zero. Mais seis igual a dezesseis. Ok? Isso mesmo. E cinco mais seis? Cinco mais seis igual a onze. Tudo certo. Parabéns, pessoal. Parabéns. Vocês são demais. Agora, continuando. Paramos no H, vamos continuar, né, professora? Isso. Nós vamos agora para as de adição ainda. Adição e subtração. Agora, nesse momento, vai misturar, hein, pessoal? Aí, as estratégias também mudam, né, professora? Exatamente. Olha só. Nós temos ainda duas de adição aí. Treze mais quanto dá vinte? Hum, então, podemos partir do treze para chegar até o vinte e contar também. Mentalmente, hein, pessoal? Então, nós temos o treze aqui na cabeça. Pensa aí no número treze. Quem é o próximo? Olha só. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quantos números eu tenho aqui? Olha, quantas unidades? Cinco mais dois? Sete. Isso mesmo. Então, nós temos aí o número sete. Treze mais sete é igual vinte. Ah, e seis mais treze? Olha só. Eu posso fazer mentalmente, eu posso separar, decompor esse treze aí, porque é um número muito grande para fazer mentalmente, então, o treze nada mais é do que o dez mais três. Esse três mais seis fica mais fácil de eu somar. Três mais seis fica nove. Sim. Com mais dez que eu deixei aqui separadinho na minha mente, dez mais nove, dezenove eles estão colocando, professora. Exato, uma dezena e nove unidades. Então, dezenove. Muito bom. Vamos aqui para mais uma? Eu tenho um número que eu agora tenho que tirar cinco ou subtrair, porque nós já mudamos aqui o nosso símbolo matemático, não é? Fomos para o símbolo da subtração ou de menos, como chamamos comumente, e ainda temos cinco. Então, nós tínhamos uma quantidade, tiramos cinco ou subtraímos cinco e ficamos com cinco. Qual quantidade era essa? É, temos que lembrar muito bem aí, porque se eu tenho cinco balas e se eu comer tudo, não vai ficar cinco. Não. Então, tem que ser um número maior que cinco. Exatamente. Então, já posso fazer essa dedução, professora? Sim, então é um número que quando eu tiro cinco, ainda fica um cinco. Então, se eu tirei cinco, ainda sobraram cinco, quantos eu tirei? Tirei cinco, não foi? Então, quer dizer que eu tinha um número? Dez. Dez. Olha só que legal. Isso mesmo. E pensando nessa estratégia de tirar, olha só, já posso observar que esse número 22, menos algum número que eu não sei, o resultado dá 12, então o 22 nada mais é que duas dezenas. Isso, duas dezenas que é o 20. E o resultado tem apenas uma dezena. E duas unidades, certo? Uma dezena e duas unidades, o resultado. Isso. Então, o que está faltando aí é uma dezena, que na verdade é que número, professora? Uma dezena é igual a dez. Ok, olha só. E a minha unidade, eu não mexi, não é? Eu continuei com dois, mas eu só tirei uma dezena. Isso mesmo. Alternativa M, nove menos cinco. Vai ser fácil. Fácil mesmo. Olha só, já estão colocando aí. Isso mesmo. Tenho nove, tirei cinco, fiquei com quatro. Olha lá. Vamos para N, sete menos um número qualquer é igual a dois. É sete menos cinco, isso mesmo. Olha o próximo. Essa oito também é legal, hein? Oito menos oito. Tenho oito balas, eu como as oito balas, hein? A professora nem dividiu comigo. Sem me preocupar com o Kari, olha só. E aí eu vou ficar com quantas balas se eu comi todas as que eu tinha? Essa daí é clássica, né? Exatamente. Olha aí, o que nós podemos descobrir? Que quando nós subtraímos o número por ele mesmo, nós sempre temos zero. Quer dizer que nós já utilizamos todos aqueles números e ficamos com zero, ou seja, ficamos com nada. E aí? Portanto, o resultado é zero. Onze menos algum número para chegar e o resultado é seis, eu posso pegar o seis e contar até o onze, né professora? Exato. Então, eu tenho seis aqui, sete, oito, nove, dez, onze. E mais uma vez eu terei cinco unidades. Isso. E vai ficar o desafio para eles conferirem na calculadora, né professora? Exatamente, vocês já aprenderam direitinho como fazer, agora é só conferir aí os resultados, tá bom? Hoje nós aprendemos a construir os fatos básicos da adição, não é? E utilizá-lo aí no cálculo mental e escrito. Fica o formulário de avaliação aí. A participação de todos vocês. E olha, nossa aula chegou agora ao fim. Foi um prazer tê-los conosco durante todas essas aulas. Um grande abraço e até a próxima. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.